Fala galera, bem-vindo ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo E hoje vamos aprender aqui a como tá removendo uma pessoa de uma foto Aqui no celular Xiaomi, então, bora lá Então galera, essa função é muito boa de remover uma pessoa Inclusive é uma opção nativa aqui do celular Xiaomi Nós vamos abrindo por exemplo aqui uma foto E eu vou tá removendo no caso aqui uma pessoa galera Se liga só, eu vou abrir aqui uma foto Por exemplo, eu quero remover essa mulher Aí como que eu vou tá fazendo? Eu vou clicar nas opções aqui de editar E vamos clicar em IA Que significa no caso inteligência artificial E aqui tem a opção apagar Vamos clicar em apagar Aqui tem duas opções Tem a opção remover pessoa Que no caso já vai tá removendo automaticamente essa pessoa Que é a opção mais fácil de remover a pessoa Ou temos a opção também manualmente Manualmente seria nós tá selecionando aqui essa pessoa Pra tá removendo ela aqui Se liga só Pronto, olha aqui como essa ficou legal galera Então esse é o método de você tá removendo aqui uma pessoa No celular Xiaomi Uma pessoa aqui de uma foto Se vocês gostaram dessa dica Se inscrevam no canal Deixa um like Comente Compartilhe hein Valeu E aí E aí Obrigado.